Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões referentes ao currículo da cidade de São Paulo. Antes de mais nada, quem não é inscrito, eu peço que se inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o conhecimento chegar para mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, você sempre ser notificado e não perder. Eu quero muito agradecer a todos vocês, somos mais de 900 inscritos, logo logo eu chego a mil inscritos, também falta um pouco ainda, mas se Deus quiser logo eu também vou alcançar as horas de exibição do YouTube e eu peço a colaboração de vocês, a ajuda para compartilhar os vídeos, para indicarem, deixarem o seu like, deixarem os seus comentários, como eu falei mais uma vez, tem muita gente que fica me mandando mensagem em particular, fazendo perguntas que são respondidas em vários vídeos aqui do canal, de vez em quando eu estou na Netflix, assistindo novela, ver o TikTok, ver os vídeos aqui do canal da Jéssica Pereira e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que é mais fácil eu responder para vocês e também até mesmo para os vídeos serem mais indicados dentro do YouTube. Como eu falei, eu já dou aula em uma prefeitura que eu não moro, então tem a questão também de deslocamento, então eu trabalho, dou aula, eu tenho formação, tenho HDPC, contraturno, eu tenho outras atividades profissionais, então eu posso ficar sempre ali dando atenção em muitas coisas, é o que já foi falado aqui em vídeo, gente. Então não custa nada rever os vídeos e fazer as perguntas aqui no canal, beleza? Caso eu consiga chegar à marca de mil inscritos, eu pretendo, para comemorar com vocês, fazer uma live, uma live que pode ser ali respondendo simulado, uma live fazendo ao vivo uma questão de estudo de caso, respondendo perguntas de vocês ao vivo, então seria bem bacana. Então eu estou aí esperando chegar a esses mil inscritos e se chegar a esses mil inscritos, eu prometo, tá? Terá uma live aqui no canal para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, beleza? E não se esqueça, continua vendo os resumos do currículo da cidade de São Paulo, tanto da Educação Infantil, EJA e Fundamental, Fundium, é um arquivo só em PDF, valor 20 reais, é o resumo de todos os cadernos, tá? Também tem exemplos de estudo de caso, palavras-chave, mapas mentais, muitas pessoas têm elogiado, está ajudando muitas pessoas, principalmente quem não tem tempo para ficar lendo todos os cadernos da cidade, que é uma coisa muito extensa, então os resumos estão ajudando muitas pessoas, eu quero muito agradecer quem comprou, quem está indicando os resumos, muito obrigada. Quem quiser adquirir, o link está na descrição aqui do vídeo, do grupo para compra, tá? E também tem o grupo de estudo, também para o concurso PEIF, beleza? E também eu estou vendendo a apostila para o concurso de cajamais de professores de desenvolvimento infantil, que eu também vou deixar o link caso você for fazer esse concurso também, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para a tela responder o simulado com as 10 questões, vamos lá? Aqui na tela, com o simulado de questões do currículo da cidade de São Paulo para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, são 10 questões, lembrando que algumas questões eu mesmo elaborei, outras questões eu peguei aí de vídeos, vou dar até o crédito para a Renata Glória, né, do curso dela, e para o curso pessoal do Getrubse, acho que é assim que se fala. E também eu peguei questões do último concurso de ATE e de Coordenador Pedagógico da Prefeitura de São Paulo 2019, que são os últimos e primeiros concursos dentro da SME com esse currículo da cidade de São Paulo. Então, apesar de não ser um concurso para docente, tem algumas coisas aí que a gente pode se basear para estudar, principalmente a questão da parte introdutória do currículo. Também tem algumas questões aqui que eu já tinha disponibilizado nos grupos de estudo para o pessoal, e agora eu vou estar explicando melhor também o porquê dos resultados, beleza? Então, vamos começar a responder a primeira questão. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. A primeira questão é em relação, território é um espaço. O que são territórios? Lá no currículo da educação infantil, e também tem lá no meu resumo do currículo da educação infantil, logo no primeiro capítulo fala da questão do território. O território é o espaço da escola, da comunidade, que é regido pelas interações sociais, e as próprias interações sociais modificam esses territórios. Tanto que, quando a gente tem essa parte do território lá no currículo da educação infantil, tem as famosas cenas que eu já falei aqui no canal, vocês encontram lá no currículo na íntegra, com vários acontecimentos dentro das e-mails e das seis reais. E uma delas é sobre o território, que tem até um exemplo que as crianças, junto com a PRO, foram numa viela que estava abandonada, feia de lixo, tiraram o lixo, limparam, transformaram aquela viela e se tornou um local, um espaço para brincadeiras fora da unidade escolar. Então, essa ação que as crianças e a professora fez no território foi transformá-lo. Então, a letra correta é a letra A, de transformação, certo? A dois, ao verificar o que os estudantes aprenderam ao final do trabalho e verificar se há necessidade de retomada ou não do objeto de conhecimento, estamos realizando uma avaliação. Aqui a gente chega na parte da avaliação do ensino fundamental. A avaliação é tratada na parte introdutória do currículo, que é igual para todos os cargos, as 60 primeiras páginas. Está lá no finalzinho, você também encontra no meu resumo, tá? Na Prefeitura de São Paulo, são três formas de avaliação. A diagnóstica, que é no começo do ano, começo do semestre, ou no começo, quando você vai começar algum novo conteúdo. A acumulativa, que é dura, no final da aprendizagem de um determinado objeto. E a formativa, que ela acompanha a avaliação. Ela vai do início, do meio e do fim. Acompanha todo o processo, que ela está muito ligada à parte formativa ali, às concepções de avaliação da Jussara Hoffman. Então, você já pode descartar de cara, deixa eu colocar outra corzinha aqui, vermelho, a D e a E, processo processual e o outro sistemática, não é, tá? Vou colocar isso. Então, ficamos entre A, A, B e a C. Vamos voltar lá para a questão. Ao verificar o que os estudantes aprenderam ao final do trabalho e verificar se a necessidade de retomar ou não do objeto de conhecimento, estão realizando uma avaliação. Ao verificar o que os estudantes aprenderam no final do trabalho. No final do trabalho, o que a avaliação é, gente? Diagnóstica é no começo. A formativa, ela acompanha todo o percurso. É o início, o meio e fim. Então, só pode ser a cumulativa, a letra A. A avaliação cumulativa, ela acontece no final do trabalho, da sequência didática, do projeto, do objeto, enfim, de conhecimento. E caso você ver que os estudantes não se apropriaram, você vai fazer uma revisão ali com eles para poder passar para o próximo conteúdo, certo? A terceira questão. A agenda 2030 da ONU é um plano de ação que envolve os cinco P's. Pessoas, planeta, prosperidade, país e... A, permanência, B, patrimônio, ser, parceria ou D, planejamento? Essa parte aqui, vocês também encontram no tutório, tanto da educação infantil, tanto do ensino fundamental. Os cinco P's, eu vou colocar até aqui na tela para vocês, são o planeta, que protege os recursos naturais de clima, para pessoas, erradicar a pobreza, a fome, e também já está ligado aqui no outro, que é a prosperidade, garantir a prosperidade e plenas em harmonia com a natureza, a paz, promover a sociedade pacífica, juntas, inclusivas, e para garantir a saúde do nosso planeta, o bem-estar das pessoas, prosperidade e paz, a gente precisa de parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, tanto que a agenda 2030 é um acordo de vários países junto com a ONU, e esse acordo de vários países foi ali feito numa parceria, né? Portanto, voltando aqui, só pode ser a letra C, de parceria, vocês têm que estar aqui com esses cinco P's na ponta da língua, assim como a agenda 2030 e as 17 ODS, certo? A questão 4, a matriz de saberes tem como propósito formar cidadãos éticos responsáveis e solidários, que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Entre as referências que fundamentam a matriz de saberes, pode-se destacar a. As abordagens pedagógicas tradicionais que relativam o direito de aprendizagem dos estudantes. Pedagogia tradicional? Hum, acho que não, né? b. As concepções de educação integral, educação em tempo integral e educação inclusiva? c. Os saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos educandos no século XXI? d. Os valores fundamentais da contemporaneidade que busca reproduzir os conhecimentos do mundo moderno? ou e. Os princípios políticos, éticos políticos e mercadológicos? Então, vamos lá. Essa aí de cara não é, né? Mercadológicos? Nada a ver isso com a educação, né? Nada a ver. d. Valores fundamentais? As matrizes implicam ali que é fundamental para buscar reproduzir o mundo? Reprodução, é isso que a gente quer? A gente não quer estudantes autônomos, protagonistas, criadores, né? Fica estranho isso aqui. B. Então, a D também não é. Vamos lá na A. As abordagens pedagógicas tradicionais? A Prefeitura de São Paulo trabalha com as tendências tradicionais da pedagogia, tá? Então, também não é A. B. As concepções de educação integral, educação em tempo integral, educação inclusiva? A matriz dos saberes trata da educação integral e da educação inclusiva, porém, ela não está falando de escola em tempo integral, tá? De aumentar o tempo na escola, de duração, de permanência na escola. Portanto, também não é A. B. Então, só pode ser A. Os saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos educandos do século XXI. Isso quer dizer que eu não vou jogar tudo o que a gente aprendeu ao longo de toda a humanidade no lixo, mas eu vou pegar aquilo que faz sentido para o nosso presente, que é, no caso, a contemporaneidade, o século XXI que a gente está vivendo, certo? Então, é a letra C. Agora, a questão 5. Planejar o trabalho pedagógico presupõe. Aqui é uma questão referente à educação infantil, tá? Que o planejamento da educação infantil. Então, vamos lá. Ah, o exercício de prever necessidades futuras do grupo de crianças relacionando as ações que a escola deve propor para saná-las? Lembra que eu falei no último vídeo de sábado sobre o estudo de caso que eu fiz um estudo de caso na prática que o tema era a educação infantil com as palavras-chave do Correio da Educação Infantil e eu falei do planejamento? A gente prevê as necessidades das crianças futuras? Não, né? Ainda mais seguindo a abordagem Reggio Emílio e Jamais. B. O ato de racionar os meios e recursos humanos e materiais em função dos objetivos que se queira alcançar. Hum, essa tá boa. C. Elencar conteúdos a serem ensinados às crianças com forma de sistematização. Essa palavra sistematização não cabe na educação, tá? Pode eliminar a C. D. Determinar o que se deve interpretar a partir das manifestações infantis definir estratégias e meios de concretizá-las. Como que a gente vai determinar alguma coisa? Não existe, né? D. Também não é. E. Esperar que as crianças proponham temas e atividades a serem realizadas pelo grupo uma vez que o planejamento democrático se efetiva através das propostas do aluno. Também. Mas, você não pode esperar só pelo que as crianças vão propor. Você tem que colocar também aí as suas intencionalidades e o que que você acha que aquela turma sua precisa trabalhar também. Juntando ali com os interesses e com as vontades com a escuta delas. Então, não é só as crianças e você não vai fazer nada. Ficar esperando por elas. Então, também não é a letra E. Então, só pode ser a letra P. O ato de racionalizá-la. Os meios e os recursos humanos materiais em função dos objetivos que se queira alcançar. Você vai planejar, racionalizar, planejar, dividir, pegar ali os recursos humanos. qual professor eu vou ter ali disposição que eu vou organizar, sei lá, uma saída com eles fora da UE. Os materiais que eu vou usar com eles, os espaços da escola fora. É isso que eu vou planejar. E, a partir daí, criar contextos, cenários para que as crianças comecem a ter experiências e vivências. E, a partir daí, você vai perceber as escutas delas, as curiosidades. E, a partir daí, você vai começar o seu planejamento, mas colocando ali também as suas intenções e aquilo que você vê também na necessidade da turma. Por exemplo, a turminha do pré que está com muito problema na questão da lateralidade. Eu vou fazer propostas que tenham a ver ali com a lateralidade, mas eu vou alinhar com aquilo que é que for experiência delas, que elas gostam. Entenderam? É um meio-termo. Professor e criança, certo? Nesse planejamento. Agora, a 6. A 6, ela caiu no concurso de ATE, tá? O Currículo da Cidade, Ensino Fundamental Língua Portuguesa, estrutura-se com base em três conceitos orientadores. Um desses conceitos ressalta a importância de respeitar e valorizar a diversidade e a diferença reconhecendo o modo de ser, de pensar e de aprender de cada estudante, proporcionando desafios adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas suas possibilidades de crescimento e orientando-se por uma perspectiva de educação plural e democrática. É conforme afirmar que esse conceito, de acordo com o referido documento, é denominado. Então, vamos procurar aqui uma palavrinha-chave. Aqui está falando de valorizar as diversidades e reconhecer as diferenças e seus modos de ser, certo? Então, o que está se referindo aqui? Que conceito? A, educação inclusiva? B, iniquidade? Iniquidade não, né? Princípio etnológico? Educação de tempo integral ou preciso estético? Só que está fácil, né? Se eu estou falando de diversidade, de reconhecer a diferença, eu estou falando da educação inclusiva. E quando eu falo de educação inclusiva, não é só de crianças especiais, não. Eu estou falando da inclusão social, da inclusão etno-racial, da inclusão de gênero, da inclusão regional, da inclusão dos imigrantes, enfim, todo tipo de inclusão, tá? Sete, de acordo com o currículo da cidade, também cai no concurso de ATS, educação de jovens e adultos, língua portuguesa, o currículo busca inserir o estudante da educação de jovens e adultos, em um contexto de educação focada no diálogo e na aprendizagem significativa, como elementos contemporâneos de linguagem e relevantes para diferentes faixas etárias. De acordo com o referido documento, nesse currículo, destaque-se a satisfação do educando devido à garantia da conclusão do ensino fundamental, aliada à conclusão e diploma do curso técnico ofertado, ao mesmo tempo da EJA, tem até uma unidade da EJA que oferece curso técnico, mas acho que é só uma unidade que fica em São Mateus. Então, essa A aqui não é, tá? Já pode descartar ela. B, o acolhimento da diversidade cultural e da intergeracional que se apresentam nessa modalidade? C, a oferta de 30% do currículo da EJA em modalidade à distância? Não tem nada disso no currículo, no qual o aluno deve ter autonomia, acessar a plataforma e realizar atividades? Não. D, a capacidade para a geração de renda através de aulas de empreendedorismo, finanças, tecnologias, que são parte do grande grade obrigatório do currículo da EJA. A EJA só está vendo a questão ali do mercado para os estudantes do mercado de trabalho? Acho que não, né? Também, mas não é só isso. E, as classes exclusivas para alunos que cumprem medidas socioeducativas de liberdade assistida, esses estudos jovens devem frequentar a EJA para serem reintegrados na sociedade? Não. Os chamados L e A, liberdade assistida, eles não têm classes exclusivas, eles ficam na classe normal da EJA junto com os demais, tá? Então, a questão aqui, correta, deixa eu colocar a cozinha aqui, é a letra P, o acolhimento da diversidade cultural e da intergeracional e da intergeracional que se apresentam nessa modalidade. Então, na EJA, você tem que ver que existe vários tipos de pessoas, de idade, de histórias, por que que não concluiu a escola na idade certa. Então, tem várias questões ali que você deve acolher justamente para eles não desistirem, porque na EJA existe uma invasão muito grande. muitas pessoas começam a EJA e não conseguem terminar. Então, você tem que fazer sempre esse acolhimento da diversidade, certo? Oito, a Secretaria Municipal de Educação, SME, estabeleceu em São Paulo o Currículo da Cidade Educação Infantil fundamentado no Currículo Integrador da Infância Paulista 2015, o qual destaca na educação infantil o cuidar e o educar assumindo compromisso com a humanização dos bebês e das crianças, não apenas com a intrução, visando a qualidade do trabalho desenvolvido nesses locais, a SME estabeleceu indicadores de qualidade da educação infantil que tem entre objetivos o de auxiliar as equipes de profissionais dessas unidades, justamente com as famílias e pessoas da comunidade a desenvolver um processo que leve a um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida a cada unidade, de forma de obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. Esse processo é denominado. Essa questão aqui caiu no último concurso de coordenador pedagógico também de 2019 e aqui está falando do currículo da cidade de educação infantil e sobre a avaliação. Essa avaliação que está falando aqui na questão, qual que é? A. Autoavaliação institucional participativa, B. Avaliação externa, C. Avaliação via SAEB, Avaliação externa interna, E. Autoavaliação individual do corpo docente? Vamos lá. Na educação infantil não tem avaliação externa, quer, sei lá, Provinha Brasil, ou SAEB. Então, A, B e A, C já não é, tá? Deixa eu dar aqui. Deixa eu colocar outra cor. Então, A, B e A, C não é, tá? A avaliação externa interna, eu já falei que externa não tem, então também A, D não é. Na educação infantil, tá? Se fosse fundamental, era outra coisa. Autoavaliação individual do corpo docente também não, né? Até tem, mas não é só isso. Então, a resposta certa é a autoavaliação institucional participativa. E o que é essa autoavaliação institucional participativa? é os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, que está citada no currículo da cidade, no capítulo 5, no capítulo final, e também tem um documento normativo só falando de indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, certo? Que vocês devem estudar, porque com certeza vai estar na bibliografia. E então, como é que é os indicadores de qualidade é igual do MEC, mas tem as suas especificidades da cidade, São Paulo, né? É uma autoavaliação institucional da escola que os professores, os mais funcionários, a comunidade escolar vão avaliar a escola, vão ver as necessidades e a partir daí vão fazer um plano de ação para melhorar essas questões que foram apontadas nessa avaliação dos indicadores da qualidade, certo? Questão número 9, também do último concurso coordenador pedagógico, examinando-se o currículo da cidade de ensino fundamental, SME 2019, consta-se a intenção de se oferecer suporte para assegurar os direitos de aprendizagem a cada estudante da rede municipal de ensino, entre os volumes que compõem a ou de ciências da natureza e o de matemática. Conforme o primeiro, o ensino de ciências tanto pode permitir que o estudante compreenda a presença e as influências do conhecimento científico na sociedade, como também contribuir com a construção do conhecimento que serve como instrumento para uma visão crítica de mundo. Já o segundo, afirma que a matemática desempenha um papel formativo básico na medida que possibilita o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínio e outro instrumental que é prático e visa resolver problemas e situações reais, sendo uma ferramenta para ser usada em outras áreas, permitindo abordar uma grande variedade de situações. Com essa plenitude, a matemática envolve três dimensões que se articulam e se complementam. Olha isso aqui. Presta bem atenção. Essas questões aqui de ATE, de CP de 2019, vocês viram o tamanho dessas questões? As duas provas foram da banca VUNESP. Provavelmente, não estou falando que vai ser a VUNESP, mas tem uma grande possibilidade de que seja a VUNESP. Então, olha o tamanho dessas questões da VUNESP. E olha que ela deu toda uma volta, falou das ciências naturais para o final, ela só quer saber qual é as três dimensões da matemática que consta no currículo do componente curricular de matemática. Certo? Então, qual que é? Vocês encontram tanto no currículo da cidade de matemática como lá no meu resumo. Qual que é? É a A, sociocultural, ética e estética? Hum, estética com matemática não tem nada a ver, né? A B, social, cultural e formal? C, atitudinal, conceitual e procedimental? D, de conhecimento, de ensino conceitual? E, racional, social, conceitual? É a B, gente, a social, a cultural e a formal. A matemática para a Prefeitura de São Paulo, ela tem que estar atrelada com o cotidiano, com o uso social da matemática, ao mesmo tempo com a cultura, tanto que tem a parte ali da ética com matemática e formal, que nada mais é que os conceitos matemáticos também, né? Tudo ali é atrelado para o estudante poder colocar em prática a matemática na sua vida, certo? A última, a 10, sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, podemos considerar que? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tanto lá no currículo, tanto com meus resumos, eu coloco lá a tabela final, que tem lá os objetos de aprendizagem, os eixos estruturantes, tem lá os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é as intencionalidades que eu quero alcançar estudando aquele determinado objeto, certo? Então, qual que é a correta? Seria A, define que cada estudante precisa aprender a cada ano e ciclo em cada um dos componentes curriculares? B, define as três fases que se divide o ensino fundamental na rede municipal de ensino? C, conectam os aprendizagens dos estudantes aos temas da atualidade? D, agrupa os objetos de conhecimento? E, organizam os objetos de conhecimento? Então, vamos lá. Se eu acabei de falar que os objetivos de aprendizagem nada mais é que as intencionalidades do objeto de conhecimento, então, só pode ser A, define o que cada estudante precisa aprender a cada ano e a cada ciclo, o ciclo alfabético, disciplinal, autoral, em cada um dos componentes curriculares, componentes, vulgos, disciplinas, português, matemático, história, geografia, assim por diante, certo? Portanto, é a letra A. A B não é porque ela não está definindo aqui os ciclos, conectam, também não é. Agrupa os objetos de conhecimento, aqui seria o, as áreas do conhecimento e organizam os objetos de conhecimento, seriam os eixos estruturantes, tá? Então, aqui eu termino, o vídeo ficou um pouquinho longo, né, mas é videoaula, né, resolução de questões demora um pouquinho, então, eu trouxe aqui questões elaboradas, outras que caíram em provas, para vocês verem como que pode cair o currículo da cidade nesse concurso de PEIF, ou até também mesmo para o professor de Fundamental 2 e Médio, então, você tem que estar com esse currículo na ponta da língua, principalmente a parte introdutória do currículo, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, e também na hora de resolver questões, você entender por que aquela está certa, mas por que as outras estão erradas, não só fazer questões por fazer, fazer essa análise também, certo? e depois vocês veem o que vocês erraram e voltar e revisar aquilo que você errou, tudo bem? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse documento com as 10 questões também tem um gabarito no final, tá? Tá na descrição o link, aí é só vocês entrarem e fazerem um download, tá bom? de graça, tá? Daí os próximos vídeos, à medida do possível, eu vou trazendo aqui outras questões, tudo bem? Bom, espero ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!